Música Bom, e na segunda noite do quinto rodeio show cultural, a cidade de Alto Garças e região recebe Rio Negro e Solimões. Bom, gostaria de começar esse nosso bate-papo aqui, tanto da expectativa de vocês para essa noite, recepção aqui no nosso município. Boa noite. Boa noite, prazer estar falando aí com todos. É a primeira vez aqui em Alto Garças, festa tá bonita pra caramba. A expectativa é a melhor possível, com certeza vai ser um grande show. E o que que não pode faltar pro show de vocês? O que que vocês estão preparando pra essa noite aqui no nosso município? Bem-vindo. Então, nós vamos mostrar pra galera aí, é o que faz parte da história do Rio Negro e Solimões de 35 anos. Desde o começo, desde as véias até as mais recentes aí, que tá estourada pelo Brasil lá fora também. Então, não pode faltar música desde o começo até as mais recentes. A animação também não pode. Não, não tem tristeza não, é só alegria. Bom, bom show. Valeu gente, abraço a todo mundo. Tchau.